Bom dia, todo mundo aí. Então, é com prazer e alegria que eu faço essa fala introdutória hoje, para depois, se tiver o espaço, a gente continuar o debate também, como já foi anunciado. O eixo articulador da minha fala aqui vai ser a espiritualidade. E eu vou tentar justamente fazer esta relação da espiritualidade com direitos humanos em travessia, que é o tema do debate aqui, e a arte de cuidar e a pandemia. Então, esses elementos que eu vou procurar articular na minha fala aqui, né? E dando assim a ênfase para a espiritualidade, fazendo essa articulação, como eu estava dizendo. Então, e até eu não vou trabalhar aqui com conceitos, né? Acredito que não tem necessidade, mas dizer que falar em espiritualidade e arte de cuidar no contexto da pandemia é dizer de um tema muito caro para a humanidade, em tempos tão difíceis, tão confusos, né? Pois, em tempo de pandemia, a toda hora nós nos sentimos ameaçados, ameaçadas por esse minúsculo ser que nos afronta e pode nos invadir a qualquer momento. Então, nós vivemos um pouco nessa tensão. Mas que, por outro lado, a espiritualidade é a possibilidade de viver uma vida espiritual que congrega uma razão de ser, que é, eu diria, que é graça. E é arte enquanto energia amorosa que alimenta constantemente a nossa vida. E a pergunta de fundo aqui, ao abordar esse tema, é como entram os direitos humanos em travessia nessa dança que nos identifica, criando, recriando nesse contexto de pandemia. Ou seja, é necessário indagar pelo lugar dos viventes. Pelo lugar da vida. Por isso que nós dizemos biostopos, lugar da vida. A arte de cuidar afirmando a cidadania do ser humano. E, pensando assim, a espiritualidade é, sem dúvida, afirmando a cidadania do ser humano. Porque é a disposição que capta e nos lança para além de nós mesmos. E, dito de outro modo, a espiritualidade é uma capacidade, poderíamos dizer, é essa capacidade que nos mobiliza para novas leituras de mundo. E nos dá energia contra o espírito da morte, pelo qual nós estamos lutando contra ele. Ou seja, espiritualidade é sociabilidade, que nos move para a ação. Eu diria, é ter capacidade de sonhar. E eu postei esses dias, muita gente comentou, enfim, no Facebook. E eu dizia que o amor vive. Uma energia amorosa alimenta constantemente a vida. Então, a espiritualidade, justamente, é essa capacidade que mobiliza e que nos faz sonhar. Então, a vida é cheia de imprevistos. Se nós olharmos tanto no âmbito pessoal, quanto no âmbito global, no âmbito pessoal, seja os fracassos, perdas de amizade, doença, morte, entre outros, e no âmbito global, os eventos, os fatos que nos cercam, também não se pensou na nossa mente que, em pleno século XXI, a humanidade estaria vivendo uma pandemia com tantos recursos da ciência. Isso é dito com frequência também. Eu conjugo com a ideia de que a vida é movimento. e nós somos seres inacabados em construção, como afirma, como veemência Paulo Freire na Pedagogia do Oprimido, e mais do que nunca se faz necessidade de um trabalho integrado. Interagir com o trabalho de outros profissionais, de outras áreas do conhecimento, de outras lutas, e para, nesse momento, nos mobilizar contra o inimigo. E o inimigo não é único, mas aqui nós estamos falando de uma pandemia. Então, o inimigo comum é esse. E o que nós queremos aqui é uma vida saudável para todo mundo, e não só por uma minoria. E eu acredito que todas e todos nós escutamos com muita ênfase. Queremos voltar a respirar de forma tranquila. Ufa! Nós precisamos mesmo de uma nova dinâmica de vida para respirar novos tempos. Eu diria isso. Por isso que eu quero retomar aqui uma ideia do Frei Beto, que ele diz assim, O vírus iguala a todos, mas não nivela caráteres. O casal burguês, que nunca se deu o trabalho de entrar na cozinha ou ir para casa, agora se vê forçado a arregaçar as mangas, ou correr o risco de ter o vírus trazido por um dos empregados. O relapso não segue instruções das autoridades sanitárias. E o egoísta compra na farmácia todo estoque de álcool, gel e máscara. Então, nós olhando, escutando essa fala do Frei Beto, inclusive num contexto, um vírus com força letal e que parecia longe, lá na China, na Europa, nos Estados Unidos, enfim, agora está batendo a nossa porta, nos atinge. E nós somos obrigados, obrigadas a parar e mudar nossas rotinas. Estávamos dizendo enquanto nós aguardávamos o início aqui. E, frente a isso, eu diria, como nos fortalecer corporal e espiritualmente. E mais que isso, coletivamente, solidariamente. Mas, também, não é novidade para ninguém de nós, que a forma como a humanidade, em grande escala, ela utiliza os recursos naturais, tem provocado, e a tendência, se continuar assim, é aumentar no sentido de provocar catástrofes irreversíveis com proliferação de outros vírus, seca de um lado, enchentes de outro, devastações, as deficiências e contrastes em tempos normais, como se diz em tempos normais, são flagrantes, incontestáveis em tempos de crise. Mesmo que, diante de um vírus invisível, com alta letalidade, nós tenhamos a impressão de que o mundo está em suspenso pela incerteza que isso provoca, e eu tenho dito que, em outros momentos, em outros debates nesse espaço também, que as manchetes têm dado conta de muito medo, pânico, afirmando que, na verdade, que isso vem até esse desconhecido atrapalhar a nossa rotina. Então, nós precisamos ter coragem, eu diria que prática, mas não só prática, prática teórica também, frente a discursos desincronizados e trampados, para usar uma expressão aqui contemporânea, basta ver quem trampa hoje, quem trabalha mesmo, e aqui entra toda a discussão sobre o isolamento, horizontal, vertical, quem se expõe mesmo, quem opera a máquina, quem põe a mão na massa, e a pandemia, ela mostra a sua cara, mas as redes sociais, elas estão cheias de perseus discursos, de falsos debates, nós precisamos sim reduzir a curva da contaminação viral, mas também a curva do capital, isso acho que nós não temos dúvida, que é uma outra pandemia, que ela se chama capitalismo, que se chama neoliberalismo, com efeitos excludentes, e também com alto índice de letalidade, se nós vamos ver a privação de direitos humanos, o empobrecimento espiritual, e segue a lista, que espírito, que espiritualidade é essa? E por isso eu quero citar só a título de ilustração aqui, que a obra estética, ensaio sobre a cegueira do Saramago, eu diria que é uma proposta de recuperação da lucidez e a memória do afeto. Como ter olhos? Como ver frente ao engordo social? que o Saramago chama de treva branca. Por que será treva branca? E ele diz que vai cegando os habitantes de uma cidade. Ilustra bem isso, o cara que põe a venda nos olhos, melhor dizendo hoje, põe a máscara nos olhos ao invés de ir direto para o seu lugar, onde ela deve ser colocada hoje para nos proteger, nesse sentido. Então, olha só, aqui, espiritualidade é constitutiva do ser humano, porque só o ser humano tem experiência, tem memória, afeto, se deixa atingir. É um ser místico, como nós diríamos, ele olha para o céu estrelado e pergunta quem sou? Para onde vou? Para onde estou caminhando? Quem é Deus? Quem é esse ser que para além de mim? Quem criou o mundo? Aquilo que nos cerca? Enfim, veja só, com isso, entendemos que o ser humano é um ser de experiência, um ser de vivência, é um ser em relação e uma relação de alteridade, alter, com o outro. Quem é esse outro? Um outro que tem rosto, que tem nome, que tem uma identidade e que dialoga, quando não é excluído esse diálogo. E aqui, enquanto comissão de direitos humanos, nós precisamos precisamos ser todo ouvido. Quem é ouvido hoje? Quem decide? Como a sociedade, os grupos minoritários têm voz ativa, têm voz cidadã, faz fazer seus direitos? e eu compartilho duas questões que eu deixo para pensarmos e quem sabe a gente conversar daqui a pouco. A primeira, bem direta, mas as duas, elas têm inquietado muito. A primeira delas é por que em tempos de pandemia a solidariedade nos avizinha mais? como medidas de combate à fome e ao aquecimento global, que são duas faces da mesma moeda, porque elas mexem com a parte mais sensível, que é a parte da saúde, sem dicotomia que corpo e alma, porque afeta a vida no seu todo. Como isso vem emplacar uma agenda comum de enfrentamento desta pandemia mundial, a saber, o aquecimento global que nos torna todos vulneráveis, que inclusive é por onde chegam os vírus aqui, também, que é o aquecimento global que nos torna vulneráveis, embora eles variam situações de risco, porque as oportunidades e condições de vida não se pautam pela mesma lógica, nessa sociedade excludente. Então, por isso que eu quero chamar a atenção aqui, é dar centralidade aos invisíveis implica nos convencer e mostrar para nós mesmos, para nós mesmos, para a sociedade que outro mundo é possível e necessário. E como fazer que esse slogan, que muitas vezes se torna um slogan, isso ou também fica só no slogan, ganha cada vez mais materialidade enquanto antídoto frente ao discurso fascista de ódio, que tem uma boa parcela da sociedade que faz doações solidárias. Isso é bonito, sem dúvida, mas o discurso nas redes sociais é de apanagem a um novo AI-5. a ditadura militar é uma contradição infernal isso. E por isso que para fazer o gancho aqui com o tema da espiritualidade, eu evoco Eduardo Galeano, que diz que nós precisamos ir tecendo trilhas em direção à utopia. Como fazer isso? a espiritualidade, a mística, ela situa-se na ordem do religioso, isto é fato. Eu não estou falando aqui de religião, mas estou falando aqui da ordem do religioso. E pode ser percebido de norte a sul, leste e oeste que grupos de mulheres, de agricultores, de operários, todos os grupos de lutas dos quais nós estamos engajados também, há um movimento político-religioso. Por que que eu digo isso? Porque evoca figuras e aqui a gente poderia tomar, como eu falei, de norte a sul, leste a oeste aqui, se nós tomarmos o Antônio Conselheiro, Jacobina, Cícero, a Dorothy, a Roseli, aqui na nossa região, aqui próximo, na Natalina, enfim, então, a memória da origem dos grupos de luta é sempre no contexto religioso e na ressignificação ritualiza a política, não o religioso aqui, mas é a ritualização da política, da luta, do bem comum. Portanto, a mística passa a ser um instrumento de formação política. e aqui, então, a bandeira, o pano colorido, a camiseta, o boné, o material de formação, para citar alguns, eles são potencializadores da capacidade de luta. E vale escutar Galeano, que eu já evoquei há pouco, quando ele diz, está lá, lá distante, no horizonte, impulsionando para que não cessemos de caminhar. Então, a mística, a espiritualidade, é esse horizonte que nos faz olhar para frente. Dá para imaginar o que significa isso, né? Então, se é verdade que caminhando se faz caminho e já vou, isso já virou quase musicalidade. Osa dizer, então, poético, somos seres que nos interrelacionamos, que nos interconectamos, estamos conectados agora, né? Oh, queira Deus que sim. Mas nós precisamos nos reinventar para dar efetividade e afetividade a esse imperativo ético. Somos, sim, territorialidade, construção social e simbólica. o que é isso senão um ato espiritual pertencente à liberdade dos seres humanos, extra qualquer dogma, rito ou sujeção a líderes religiosos. e sim pertencente à individuação e à natureza da fé do ser humano. Não só no nível imediato, mas no nível transcendental. Como alguém me dizia esses dias, não sei se o André está ali, mas ele dizia, em época de pandemia, de repente um vírus faz o sagrado e o profano mudar suas cartilhas. Então, uma das coisas mais óbvias que estamos vendo hoje em dia é que até manifestações públicas das religiões, processões, cerimônias religiosas, solenas, funções sagradas nos tempos são um obstáculo e é um perigo. Então, isso nos faz crer que os ritos pelo rito não resolvem nossos problemas. Quando focamos a nossa vida no etos, na conduta de honestidade, bondade, ou seja, no projeto de vida que nos humaniza, nos tornamos pessoas honestas e boas. Isto é boa nova, é projeto e é um projeto de Deus. Então, o coronavírus nos força a uma nova espiritualidade e atitude diante da realidade que nos cerca. o isolamento nos obriga a uma espécie para usar um termo apropriado dentro da minha fala aqui, a uma espécie de retiro compulsório. Não é só voltar-se para dentro de casa, mas uma volta para dentro de si mesmo. isso pode gerar duas atitudes, ou nos revoltar ou nos humanizar. Então, esse retiro, ele só será profícuo, frutuoso no resgate do convívio humano, no diálogo, nesta travessia, a partir da consciência das nossas ações, para que isso não vire violência. E nós vimos o alto número de violências aqui, de violência doméstica, mas eu diria que não vire violência na oicós, na casa, para usar casa aqui num sentido, quando nós falamos oicós, casa no sentido oicós, nós falamos num espaço habitável, seja ele doméstico ou na rua, na sociedade. Então, a consciência não tem espaço para conforto da mentira, não significa que a mentira não exista, mas, quem sabe, aqui descobrimos como Sartre, é, então, citar um filósofo aqui, quando ele diz, o homem é responsável por tudo o que faz, o ser humano é responsável por tudo o que faz, quando ele declara, o inferno são os outros, e, então, é um alerta que lembra da nossa responsabilidade, principalmente para com os outros, de fato, é um inferno, é bem mais fácil culpar os outros, e mais do que nunca o convite é sermos generosas, sermos generosos com ações, atitudes na promoção do cuidado da vida e uma vida em plenitude, então, promover é ser protagonista, é ser cúmplice, é ser agente, e nós falamos em agentes de direitos humanos, enquanto agentes de direitos humanos, a espiritualidade a energia que nos afeta tanto para dentro como para fora deve nos apaixonar, e deve nos apaixonar por uma causa ética pela qual se vive e se luta, e apaixonar-se é ter compaixão, é sentir com, e aqui me reporto a uma figura que eu quero evocar aqui, é uma figura bíblica inspiradora, que é a figura do samaritano, a parábola conta que um cidadão, e diz, um cidadão, um homem, descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes, e vejamos aqui a violência, esses assaltantes lhe tiraram as roupas, espancaram, e deixaram quase morto, e diante disso, a narração depois ela segue, e conta que outros cidadãos passaram por ele, e não se importaram, eu quero chamar atenção aqui pela expressão não se importaram, quer dizer, não consideraram ou com cidadão, mas, mas, felizmente, um cidadão anônimo, é, é, e quando eu falo aqui de um cidadão anônimo, é, porque o que se sabe é que ele era um viajante, era um estrangeiro, fora do lugar, mas que passava pela cidade, né, e diz que, porque anônimo, porque é um samaritano, assim como a gente diz, é um passofundense, é um brasileiro, mas, conta a parábola que o samaritano importou-se, né, e, e, a narração dizendo que esse importou-se, é, ele viu, sentiu, sentiu compaixão e cuidou dele, o que que é mesmo importar-se, importar, vendo o latim, importarem, ir pra dentro e portos, passagem, porta, estamos em tempo de passagem, tempo de travessia, né, que, que podemos traduzir aqui, por lugar do conchego, ele se importou, né, e, se a espiritualidade é o que nos põe em ação, o que nos movimenta, que vivência, que espiritualidade é esta, deste cidadão, deste samaritano, o que move para ação é a caridade, é, a vida tem a última palavra e não a morte, esta é a dança da vida, é, e esses gestos, eles têm a sua fonte aonde? A sua fonte na espiritualidade, no espírito, como se age, como se sente, como se atua, e aqui, não necessariamente um caráter religioso, ou, simplesmente, um caráter só, no âmbito religioso, a espiritualidade é essa capacidade de abrir, de abrir-se amorosamente ao outro, à natureza e a Deus. Então, para finalizar, estou vendo aqui que o tempo já está avançado, para a gente poder conversar um pouco também, que, eu gostaria de dizer que a espiritualidade, ela esteja bem acesa dentro de nós, como uma nova luz nos olhos que nos faz enxergar e caminhar. A luz não é o fim do túnel, ela está dentro, está em cada um, em cada uma de nós. O esforço é acender em nós a saudade do espírito. E é essa saudade do espírito que recupera a dimensão do sagrado, do sagrado da festa, do sagrado enquanto lugar de encontro, do aconchego, aquilo que eu dizia antes, da casa, do espaço que nos acolhe, do sagrado na luta. Então, e também gostaria de dizer que o sistema, a cultura, não muda nem pela pandemia e nem pela magia. a espiritualidade é mística do engajamento e se ela é mística do engajamento, então, é pela causa que vale a pena lutar. É necessário ir à nascente, aprender o caminho da nascente, porque o sonho não é derrotado. Por que ele não é derrotado? Porque o sonho volta. Se ele é sonho, ele está no nosso horizonte. Ele é aqui e agora, está no nosso horizonte, mas ele volta. Mas ele precisa ser esperançado. Então, este é o momento radical. Olhar para a vida em nome do projeto maior que justifica a nossa estada a nossa passagem pela Mãe Terra, pela Mãe Terra, Pachamama. E eu gosto dessa expressão, da Mãe Terra, Pachamama, porque é uma figura feminina. É o lugar da fertilidade que nutre, que sustenta toda a espécie de vida. nesta Mãe Terra. É isso aí. Muito obrigada. Obrigada.